Estamos ao vivo, vamos conferir. Vamos ao vivo, sim. E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? O pessoal tá chegando aí, aproveitando os cinco minutinhos de tolerância que a gente dá no início de cada episódio pra galera ir chegando. Gregory tá aí, Isadora, Letícia, Rayane. Como é que tá, Rayane? Tudo tranquilo? Igor também, integrante do Poema, acabou de chegar. Ó, o Matheus. Coraçãozinho pra você também, Matheus. Pessoal que já tá chegando, eu sempre peço nesse inicinho aí, nesses minutos de tolerância, se quiserem já fazer os storiesinhos clássicos aí, que dá aquela ajuda no engajamento. Quem tá assistindo pelo notebook, tira uma fotinho, bota uma legenda. Quem tá assistindo pelo celular, tira o print, joga no Instagram. Como eu sempre comento, o nosso público maior é redirecionado a partir do Instagram. Então, querem dar essa forcinha pra nós? A gente pede aí. É muito legal. Ó, a Roberta tá reiterando o comentário que é sempre feito aqui, de que o Café Arturiano só chama gente bonita. O que eu concordo particularmente. Obrigada, gente. E a responsabilidade só aumenta também pra gente, né? Pois é, olha a responsa. Muita pressão. Muita pressão. Só pressão. Tem que vir, tem que falar, tem que preparar slide, tem que tá bonito, arrumado também, né? Olha só. Matheus, semana que vem é você, Matheus. Tem que tá todo bonito, com a fala em dia, tudo afiado. PowerPoint bonitinho, a pressão no guri, coitado. Não, Matheus vai tirar de letra aqui. Vai mesmo. Pessoal, estamos com 26 espectadores, o número substancial já. Como a gente deu aquela atrasadinha antes, quando a gente tava resolvendo as questões mais técnicas. Sabe, o que vocês acham da gente começando por agora, eu vou apresentando aqui, fazendo a formalidade? Tranquilo. Meu querido. Vamos lá. Tranquilo por mim também, querido. Bora então, né, pessoal. Bem, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao... Vou até conferir pra não falar errado. Ao décimo episódio do Café Arturiano, projeto do poema sobre temas lendários e mitológicos do medievo e suas releituras na modernidade. Aqui falando com vocês como apresentador. Vocês já sabem, eu sou Maurício Albuquerque, sou aluno de doutorado do PTGH da História e faço especialização em História Antiga e Medieval pela UERJ. E dividindo esse espaço comigo, temos dois convidados mais do que especiais que dividiram comigo o espaço lá no curso Arthur da Prova do Tempo. São meus colegas do Insulai e são meus colegas também do GT do Rei Arthur, que é o Arthur e os Insularam, que são a Ana Carolina Pedroso, da USP, e o Luan Moraes, da UFF, Federal Fluminense. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Que prazer imenso em estar recebendo vocês. Infelizmente, a chefa não está presente, então, em nome dela, eu já dou as boas-vindas para vocês. Dou em nome do Polo também. É um prazerzão estar recebendo vocês. Estar podendo ouvir um pouco sobre as pesquisas que vocês têm desenvolvendo. Tem desenvolvendo, né? Têm desenvolvido a Ana no mestrado e o Luan agora no doutorado, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar recebendo vocês. E vamos que vamos, né? Tristão e Isolda é um tema super da hora ali. Com certeza a gente vai ter um debate super legal aí pela frente. Sim. Vamos lá. Bom, queria agradecer ao convite do Maurício, do Poema. É um grande prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de ter sido convidada. É, eu também, pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer ao querido Maurício pelo convite, pela honra e pela responsabilidade que eu e a Ana estamos tendo aqui agora nessa noite, né? E agradecer a vocês que estão aí do outro lado, na tela, na noite de sexta-feira. Com toda a disposição do mundo, espero eu, e interesse e curiosidade também para, enfim, escutar a gente falar um pouquinho sobre o Tristão e Isolda. Então, queria agradecer ao Maurício, queria agradecer ao Poema. E gostaria também de deixar público e de externar a minha felicidade de estar aqui, primeiro, entre amigos, entre colegas, e principalmente com a Ana, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Ana num congresso online no passado e fiquei muito feliz porque eu não tinha até então encontrado alguém que pesquisasse minimamente a mesma coisa que eu. Então, quando a gente acaba se encontrando com um gêmeo ou com um gêmeo de pesquisa, a gente fica muito feliz. Então, agradecer aqui a presença da minha amiga e espero que a gente possa contribuir com algo para com vocês hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Show de bola, pessoal. Vou liberar aqui o slide de vocês. Tu pode projetar o teu slide, Lua? Para mim, aparece como se já estivesse sendo projetado. Ah, não. Agora deu. Não precisou. Eu que resolvi aqui. Bom, pessoal, para começar, então, acredito que uma boa parte do nosso público já tenha ouvido falar em algum momento sobre Cristão Isolda. É um tema, acredito, que dentre os temas literários medievais seja um dos mais conhecidos, um dos mais difundidos na cultura popular de maneira geral, né? Mas talvez nem todo mundo saiba de cabeça como é que é a história do mito cristânico, né? Então eu pensei de vocês darem uma resumidinha para nós como é que é o... usando um termo que a gente usa para seriado, né? Qual seria o plot central do mito cristânico? Poderiam comentar um pouco para nós para daí a gente encaminhar o nosso debate? Enfim, a palavra está com vocês. Claro, podemos comentar sim. Luan, você quer começar ou eu posso começar? O que você acha? Tanto faz, querido. Eu acho que a gente vai dialogando no decorrer da nossa conversa. Tá bom. Se você quiser começar, tranquilo por mim. Tá, então, se você puder passar o slide, por favor. Bom, gente, o que é essencialmente a história de Tristão e Isolda, né? Nós temos essencialmente uma história de adultério, né? Adultério e incesto. O que é mais polêmico ainda se a gente está pensando ali naquele contexto do medievo. Porque o que acontece? Nós temos o cavaleiro Tristão, que é um cavaleiro muito distinto, um cavaleiro da Cornualha, que é sobrinho do rei da Cornualha, o rei Marque. E, por um acaso, ele se apaixona perdidamente pela esposa de seu tio. Mas eles se apaixonam antes deles casarem-se. Então, a gente tem aí um problema de adultério, porque eles vão nutrir essa paixão, né? Eles vão consumar essa paixão. E incesto também, porque, ao se casar com o Marque, Isolda, que era a princesa da Irlanda, acaba se tornando, entre aspas, tia de Tristão também. Então, nós temos aí esse plot, essencialmente, esse plot. E a gente vai ter uma história de amor cheia de percalços, muitas idas e vindas, muitos problemas ali, que eles vão encontrar no meio do caminho, no meio daquela sociedade, que não vai deixar eles nutrirem esse amor de uma maneira livre, né? E, bom, eu acredito que todo mundo tem a ideia que é uma história de amor trágica, porque, por conta de um mal-entendido, que depois, mais pra frente, a gente pode comentar, né, Luan? O Tristão, ele acaba morrendo, porque acreditava que sua amada não mais o amava, que ela rejeitou o seu pedido de socorro, porque ele acaba sendo ferido numa luta, durante ali os percalços da sua andança, né? E ele acaba sendo ferido, chama por Isolda, porque ela era conhecedora de poderes e curas medicinais, e ele acredita que ela, por uma mentira, ele acredita que ela não chegou, não recusou o seu pedido de socorro. Certo, Luan? Você quer complementar mais alguma coisa? Não, acho que a gente pode começar só fazendo um gancho com a fala da Ana, é de que, de fato, o mito tristaniano, né, a lenda de Tristão e Isolda, eu acho que, de alguma maneira, direto ou indiretamente, talvez seja uma das histórias medievais, junto com a própria história do Riartu, de Lança, Lotte Guinevere, mais conhecidas do período, né? E isso não é por acaso, acredito eu. Eu acho que eu e a Ana, a gente compartilha do pensamento de que histórias de amor atraem, gente. A gente sente curiosidade, a gente sente prazer, a gente, inclusive, tem uma autora que é a editora das principais edições críticas que eu e a Ana trabalhamos, que é a Cristiane Marti Alonísia, ela vai dizer que existe um certo prazer voerístico do leitor ao ler Tristão e Isolda, né, diferentes versões, porque a gente sempre tem esse contato, a gente consegue se relacionar, de alguma maneira, com histórias trágicas, porque, como a Ana bem disse, né, a história de Tristão e Isolda, ela é uma história trágica, ela não tem final feliz, gente. E, ao longo das narrativas, né, porque são várias, a gente vai apresentar pra vocês aqui algumas delas do Poder Correr na nossa fala, isso se torna muito interessante, porque, vamos ser sinceros, né, gente, quem aqui já não sofreu por amor, quem aqui ainda não está sofrendo por amor, né, então a gente acaba se relacionando em algum outro aspecto ou com o Tristão ou com a própria Isolda. Então, querendo ou não, a gente projeta um pouco das nossas sensibilidades, a gente projeta um pouco dos nossos sentimentos amorosos e do modo como a gente idealiza, de certo aspecto, porque a lenda de Tristão e Isolda e Tristaniano, ele não deixa de ter um aspecto simbólico e idealizado muito grande, principalmente na figura feminina, que torna-se até meio que uma constante nos demais romances arturianos, e eu acho que só isso já denota um caráter, digamos assim, especial, né, de que a gente consegue conversar, consegue se relacionar um pouco com essa obra, né, então eu acho que, para quem estuda literatura medieval de âmbito mais geral, uma pergunta que a gente muitas vezes não se faz, o que muitas vezes a gente não consegue perceber do porquê esse nosso interesse, né, do porquê que essas obras escritas há mais de mil anos causam ainda um prazer estético tão grande em nós hoje, homens e mulheres vividos do século XXI. E eu espero que eu e a Ana a gente consiga destacar alguns pontos interessantes para vocês aqui ao longo dessa nossa conversa. Exatamente. Pessoal, maravilha. Mas, enfim, agora que a gente já, a Ana falou um pouco do, como é o enredo da história, o Luan complementou com essa questão da fruição estética, né, que a gente gosta de assistir, de consumir histórias de amor, né, fica uma dúvida, pessoal, essa história, ela tem muitas variações, personagens diferentes que mudam de uma versão para outra, situações que acontecem em uma fonte e não acontecem em outra, autores que abordam ela de maneiras muito distintas, o que vocês teriam a comentar acerca dessa questão aí? Bom, nós temos, sim, a história, ela teve várias, várias variações, é muito bom, né, teve muitas variações, principalmente durante o século XII, meados do século XII, nós vamos ter cerca de seis versões, assim, que nós consideramos versões medievais, porque depois a história, ela vai se desdobrar ali ao longo dos séculos, vão ter outras adaptações, né, que não são exatamente medievais, mas podem ser chamadas de modernas, mas é durante o século XII, ali naquele meadinho do século XII, que a gente vai ver, pulular muitas versões sobre a história, né. Nós vamos ter, por exemplo, o Tristão de Berru, que se o Luan quiser comentar um pouco mais, eu acho que eu vou deixar para ele, porque ele trabalhou mais a fundo com essa versão, né. Nós temos o, eu coloquei as datas aqui em cima para vocês terem uma ideia da época, tá. Nós temos o Romain de Tristão do Tomar da Inglaterra, que é, particularmente, a fonte com a qual estou trabalhando na minha pesquisa. Nós temos alguns diferenciais aí desse Romain, porque nós não temos a história completa, né. A história, ela foi encontrada em seis manuscritos, né. O último manuscrito, para vocês terem uma ideia, ele foi encontrado em 1995, e se corresponde, curiosamente, a uma parte inicial da narrativa, né. só que a maioria dos manuscritos foram encontrados durante o século XIX, né. E a gente vai ter ali algumas mudanças, por exemplo, no Tristão do Tomar, uma coisa que chama muito atenção é o seu caráter psicológico, né. Ele vai dar muita ênfase aos pensamentos das personagens, aos entraves morais que aquelas personagens vão estar se colocando. Por exemplo, eu trago um exemplo bastante interessante, que é justamente o momento que depois que eles são descobertos ali, né, pelo rei Mark, eles acabam se separando em determinado momento da história, e eles ficam muito tempo separados, o Tristão vai ser exilado, ele começa a trabalhar para outros senhores como cavaleiro, e ele resolve se casar com uma outra princesa, que é também chamada Isolda, Isolda das Mãos Brancas, e ele só se casa com essa princesa por quê? Porque ela era bonita e porque ela se chamava Isolda, e também porque ele não acreditava que a sua amada, a rainha, não mais o amava, e aí ele resolve se casar para se vingar. E isso, enfim, essa questão do casamento é muito presente nessa narrativa, ele vai casar com essa Isolda, ele não vai consumar esse casamento, então vai ser um casamento frustrado, vai ser um casamento de aparência, isso vai alimentar mais ainda o ódio que Isolda das Mãos Brancas vai manifestar ali no momento final quando ela descobre que ela foi usada por Tristão, se a gente olhar por essa perspectiva, ela foi usada, e aí ela vai se vingar fazendo o quê? Ela vai dizer que a Isolda não estava chegando, porque ela escuta uma conversa entre ele, entre Tristão e o seu irmão que eram muito amigos, o Carredan, e ela escuta que se Isolda estivesse vindo as velas deveriam ser brancas e se ela não estivesse vindo as velas do navio deveriam ser pretas. E ela pega quando o navio chega, apesar de serem as velas brancas, ela fala que as velas eram negras e isso acaba fazendo o Tristão morrer de tanta tristeza. Isso é um dos diferenciais, eu acredito, do Tomá da Inglaterra. E depois nós vamos ter algumas outras versões, que é a do Tristão, do R. Art von Ober, me perdoem pelo alemão, mas eu não sei pronunciar. Enfim, nós temos algumas outras versões. Antes da gente passar, se o Luan quiser comentar um pouquinho sobre o Berru, que eu acho que também é uma tradição um pouco distinta da do Tomá. Então, eu acho que o mais curioso em relação ao caráter fragmentário dessas versões de Tristão e Zoga, o mais curioso, mas também o mais paradoxal é porque, de alguma maneira, elas se completam. Então, por exemplo, a própria estrutura encontrada nos seis manuscritos que contém os versos da versão do Tomá, por exemplo, no caso da versão que eu tenho um pouco mais de familiaridade, que é o Tristão do Berru, a gente vai ter, no caso, um único manuscrito datado da segunda metade do século XIII, que contém cerca de 4.500 versos sobre essa versão do Berru. Então, é muito interessante. Enquanto na versão do Berru, a gente tem um único manuscrito com quase 4.500 versos, a gente tem a versão do próprio Tomá esparsa em seis outros manuscritos. E o mais interessante é porque, de alguma maneira, essas versões se complementam. Então, por exemplo, aspectos narrativos que não estão na versão do Berru, a gente pode encontrar na versão do Tomá e vice-versa. Então, por exemplo, a versão do Berru começa no meio, já, do meio para o final da narrativa. E vocês podem estar pensando, nossa, quase 5.000 versos, é um romance grande, né? Gente, algumas estimativas por alto vão dizer que tanto as versões do Tomá quanto as versões do Berru, na sua forma original, que infelizmente a gente não tem como acessar por conta que se perderam ao longo do tempo, as estimativas estão entre 15 a 20.000 versos. Exato. Então, vocês imaginam o tamanho dessas narrativas, certo? E o mais interessante, eu acho que só falando um pouco, é porque durante muito tempo no século XIX, como a Ana disse, em que a maioria desses documentos, desses manuscritos, eles foram encontrados, criou-se uma área específica dentro dos estudos arturianos, para trabalhar especificamente com a lenda tristaniana, em que vão contrapor essas duas versões como antagônicas. Então, por exemplo, a versão que a Ana trabalha, graças aos aspectos que ela trouxe, um cuidado maior do Tomar de trabalhar com aspectos psicológicos, de trabalhar com um desenvolvimento das personagens um pouco mais cuidadoso, seria a chamada versão cortesã. Enquanto a versão do Berru, seria a versão vulgar, a versão popular, porque ela tem muita violência, porque ela, de fato, utiliza de uma linguagem, de uma métrica diferente, de uma métrica específica, de uma dinamicidade maior. A gente vê na versão do Berru um dinamismo, uma certa, uma narrativa muito mais fluida do que a gente encontra na versão do Tomar. Mas, por exemplo, e a gente vai, pelo menos eu vou tentar deixar um pouquinho mais claro para vocês aqui ao dom da nossa conversa, eu, por exemplo, não coadundo essa perspectiva, porque eu acho que você fazer um corte tão grande e dizer que, olha, essa versão aqui é uma versão cortesã, essa versão aqui é uma versão vulgar, e essas duas são completamente diferentes e não se dialogam, não conversam entre si. Eu acho que é muito temerário, porque ambas as versões vão conter elementos ditos, vulgares e populares e cortesãos. Então, necessariamente, essa visão do século XIX, dos estudos arturianos e tristanianos do século XIX, de fato, ela caracteriza algo, porque seria muito mais uma imposição dos críticos literários, dos filólogos, dos historiadores, de projetar e de impor características e subjetividades ao objeto do que você extrair, do que você fazer o contrário, que é você extrair do objeto algo da sua essência que não meramente está dado pela aparência no qual o texto se encontra. Então, eu acho que valeria a pena elucidar esses aspectos. Exatamente. Boa, pessoal. Alguma colocação a mais, Ana? Não, só queria complementar, mostrar mais um pouquinho das outras versões, porque, como eu disse, a gente tem uma variedade muito grande, a história vai mudando com o tempo, por exemplo, a gente tem o tristran de Gottfried, ele vai ser inspirado em Tomá, inclusive ele vai fazer referência ao Tomá, falar que ele vai estar tratando da história original, da história genuína, nós vamos ter uma adaptação norueguesa, aqui do irmão Robert, eu não me atrevo a pronunciar aqui o nome da saga, mas, e também nós vamos ter uma versão em prosa, que ela vai começar ali por volta do, em prosa e em inglês, em inglês médio, que é o Sir Tristan, por volta ali do começo do século XIV, então a gente vai ver a história, ela se desenvolver de várias maneiras, isso que eu acho interessante da gente ressaltar. Perfeito. Isso tudo em línguas vernaculares, pessoal? Sei que não é uma pergunta que a gente havia convidado, mas é uma dúvida que eu fiquei, se alguma coisa é prosa latina ou é tudo em vernacular? É tudo em língua vernácula, sim. Por exemplo, o Tristan do Tomá, ele é em Angonormando, o dialeto que se falava na Inglaterra. E algumas, eu até esqueci de comentar aqui nesse próximo slide, nós temos também duas histórias que são dois episódios pontuais ali da história do Tristão e Isolda, é um momento que Tristão se disfarça de louco e num acesso mesmo de loucura vai até a corte de Mark tentar acessar Isolda, conversar com Isolda, e são o que a gente chama de folis, as loucuras de Tristão. Nós temos duas versões, que é a de Oxford, que foi encontrada juntamente com um manuscrito, um dos manuscritos do Tristão de Tomá e a versão de Berne, que teria sido associada à versão de Berru. Certo, Luan? Perfeitamente. E é interessante porque, como a Ana comentou, existem várias versões. A gente trouxe aqui as que a gente tem um pouco mais de familiaridade, um pouco mais de estudo. Mas existem versões, existe um Tristão Ibérico, existe um Tristão Holandês, existe um próprio Tristão Nórdico. Então, a gente vê que, de certa forma, e é um dos pontos que, por exemplo, talvez eu e a Ana, a gente tenha mais contato e venha a defender nossos trabalhos específicos, é porque é muito comum a gente associar a lenda Tristaniana a um componente maior do que seria o ciclo bretão-arturiano, a chamada matéria da Bretanha. Mas, por exemplo, se a gente tomar as narrativas Tristanianas, inclusive as próprias versões dos Folies Tristan, que a gente tem aqui, que a gente trouxe para vocês, eu acho que não seria nem um pouco temerário em dizer que a lenda Tristaniana ela mesma se constitui de um ciclo dentro de outro ciclo e ela tem vida própria. Exatamente. Então, eu acho que a própria incorporação da matéria, do ciclo Tristaniano ao ciclo arturiano como um todo na matéria da Bretanha, como um todo, ela vai se dar tardiamente por conta do processo de prosificação dessas narrativas, porque todas essas versões que a gente trouxe aqui para vocês são escritas em variantes vernaculares, em ângulo normando, em alto alemão médio, por exemplo, na forma do verso. Então, o processo de prosificação dessas narrativas, que vai culminar na principal obra característica da matéria da Bretanha, que é a demanda do Santo Graal, ela vai estar inserida muito mais num processo de cristianização dessas narrativas. Então, eu acho que é de suma importância a gente elucidar isso. A lenda tristaniana, embora ela possa, sim, ser considerada como parte integrante do universo da matéria da Bretanha, ela, por si só, possui vida própria e ela pode ser analisada sem nenhum tipo de prejuízo antes mesmo dessas versões mais incorporadas. Então, eu, por exemplo, trabalho com versões da lenda tristaniana pré-matéria da Bretanha, que não necessariamente vão estar já incorporadas de maneira mais sistemática às narrativas arturianas. Então, eu acho que é só isso que eu queria comentar mesmo. Perfeito, pessoal. Tem uma pergunta aqui da Beatriz, que eu acho que tem bem a ver com esse tópico que a gente está discutindo. Tem alguma obra que Tristão Isolda possa ter encontrado inspiração como nas tragédias e mitos? Acredito que sejam tragédias gregas, romanas, seria o caso dos clássicos, né? O que vocês achariam dessa questão aí que a colega levantou? Luan, acho que isso conversa com aquilo que estávamos comentando, não? Sobre influências da antiguidade. Sim, exatamente. Inclusive, a Ana mesmo, ela já deu um exemplo dessa chamada influência, dessa chamada permanência de certos temas literários. Porque quando a Ana fala que na versão do Tomá, quando o Isolda das Mãos Brancas descobre uma conversa secreta entre seu irmão e seu esposo, de que, enfim, ele ainda sente, ele ainda é apaixonado pela Isolda, a loura, né? Que eles utilizam esses dois epítetos para diferenciar as duas e também para facilitar para quem está lendo a narrativa, né, gente? Vamos combinar que o pessoal tinha pouquíssima criatividade na hora de usar os nomes. Faz menção ao mito de Teseu, a questão das velas negras, das velas brancas. E, digamos que é muito comum, e eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de associação, quando a gente pensa em casais apaixonados, destinos trágicos, um amor proibido, um amor secreto, talvez a gente projete uma ideia de que, nossa, isso é muito parecido com o Romeu e Julieta, não é? Então, acredito que haja essa associação. Só que, por exemplo, as principais influências ou os principais temas de inspiração, melhor dizendo, para esses romances, não necessariamente arturianos, mas esses romances do século XII, século XIII, são as narrativas latinas clássicas. São os textos clássicos em latim. Tanto é que o principal autor utilizado, citado nominalmente, com narrativas e estruturas literárias muito parecidas, é Ovidio, na sua obra chamada Metamorfose. E talvez a principal inspiração para qualquer história de amor, seja num romance medieval, seja num Lé, seja num Fabliot, seja em qualquer outro gênero que a gente vai encontrar, vai estar, relacionada à história de casais, no mito de Pyramo e Tisbe, que seria, digamos, que nas primeiras narrativas acerca desse amor proibido, desse amor fatal, em que, por uma série de enganos, os dois amantes acabam se desencontrando ao final da narrativa e ambos morrem, sendo, digamos, que impossibilitais de consumarem esse amor. Então, Pyramo e Tisbe é talvez a principal inspiração para essas obras romanescas no século XII, no século XIII, na chamada Idade Média Central. Maravilha, pessoal. Uma questão que não pode ficar de fora para a gente fazer meio que um pano de fundo para o nosso debate. Qual seria o background que estava por trás ali dessas primeiras versões do mito cristânico que surgem no século XII? Acredito que quando se fala em século XII, de cara, assim, pelo menos eu lembro das primeiras aulas de medieval, que a gente fala, não, porque os renascimentos, o carolíngio, depois vem do século XII, depois vem o renascimento do fim do medievo, né? Então, eu acredito que a maioria pense no século XII como sendo um momento de grande efervescência cultural, literária, intelectual. Então, como vocês inseririam essas primeiras obras do mito cristânico nesse pano de fundo aí do século XII? Tem alguma coisa a ver com os plantagenetas? Porque a gente sabe que seria a redescoberta ou a invenção, podemos dialogar aqui com esses dois termos, do próprio ciclo bretão, né? Da matéria da Bretânia, que ocorre em paralelo ali. Mas, enfim, pessoal, vamos fazer o background aí dessas obras que a gente está falando. Certo. Lógico. Ah, deixa eu só mostrar aqui o slide. Eu trouxe um pedacinho do... Dois folhos do meu... De um dos manuscritos do Romano de Tristão do Tomar da Inglaterra, só por curiosidade. Eu acho que é legal a gente trazer essa materialidade da fonte para as pessoas terem acesso, para elas verem como que é. Enfim, é só a título de ilustração. Então, sobre o contexto, o que nós podemos falar? Eu até coloquei um mapinha aqui para facilitar a compreensão da galera, né? Porque nós vamos ter aí, nesse momento, uma Inglaterra que está sem... Que está em um conflito de identidade, digamos assim. Um conflito de... É um espaço que está sendo colonizado, porque nós vamos ter, portanto, uma Inglaterra que está sendo colonizada pelos normandos, né? Dada a invasão de 1066, pelo conhecido Guilherme, o Conquistador, ou William também, se a gente for utilizar o nome original. E nós temos uma mudança muito drástica ali no cenário cultural e em todos os cenários ali da vida da Inglaterra. Nós temos, por exemplo, alguns autores, né? Eles vão falar sobre um afrancesamento da Inglaterra, daquela cultura anglo-saxã. Então, portanto, ela vai se fundir lentamente com os elementos culturais que vão ser trazidos da Normandia. E não por acaso nós vamos ter... A gente tem ali naquela França, aí isso aí, eu acho que o Luan, ele tem mais propriedade para falar. Nós temos muitos movimentos culturais que estão se desenvolvendo, né? O próprio Tomá da Inglaterra, ele vai ser associado, por exemplo, à corte de Henrique II, Henrique II, o primeiro rei da dinastia plantageneta, neto de Henrique I, bisneto de William Conquistador. E, enfim, nós vamos ter um momento ali em que aquela dinastia, ela está tentando se impor depois de alguns anos de guerra civil, porque ele se impõe ali em 1154, depois de um momento em que o país tinha passado... O país, né? A região, não vamos ser anacrônicos, a região tinha passado por uma guerra civil muito dolorosa de 20 anos que se estendeu entre o sobrinho do Henrique I, que era o Estevam, e a mãe do Henrique II, filha de Henrique I, que perdeu o trono para o seu primo, né? Foi usurpado. E a gente tem ali um cenário que acabou de sair de uma guerra, então o Henrique II, ele vai aparecer como um rei que vai tentar dar continuidade às políticas centralizadoras do seu avô, o Henrique I, certo? Então, a gente vai ver um rei muito preocupado ali em demonstrar essa questão da identidade, em se afirmar politicamente e culturalmente. Então, por isso, a gente vai ter muitos autores, muitos historiadores que vão acabar falando que o Henrique II e, por acaso, a Eleanor da Quitânia vão financiar obras narrativas, aí aqui eu trago ilustrações modernas deles, tá? Só para vocês terem uma ideia. E vão financiar essas obras com o intuito de tentar se associar a esse passado dessa terra que eles estavam conquistando, certo? Então, é um momento, de fato, de muita efervescência cultural, principalmente se a gente pensar na Eleanor da Quitânia, que, querendo ou não, mesmo a gente se utilizando de afirmativas de uma historiografia ali de meados do século XX, que vai ver a Eleanor da Quitânia como a grande financiadora dessas artes do amor cortês, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, não tem como nós não associarmos esses dois monarcas a essa produção narrativa dessas histórias que nós costumamos chamar de célticas, mas nós temos algumas ressalvas quanto a isso também, não é, Luan? Perfeitamente, Ana. E é interessante porque a Ana está dando para vocês um pouco mais acerca do contexto insular, né? Embora eu trabalhe especificamente com o contexto continental, eu acho que o mais interessante é a gente perceber em termos conceituais mesmo, de histórias conectadas, de uma região de interconexão entre espaços continentais e espaços insulares, o quanto essas pessoas, o quanto esses temas, o quanto essas narrativas, eles circulavam, gente. Porque seria muito, digamos que, perigoso a gente ainda inconscientemente cristalizar essa noção de que a Idade Média era um período, ou foi um período, onde não existiam conexões em termos culturais mesmo, onde não existia movimento, onde não existia dinâmica. Então, por exemplo, na minha pesquisa atual de doutorado, o meu principal tema de análise é perceber, por exemplo, em que termos esses diálogos entre o continente e os contextos insulares no plural, eles de alguma maneira conversam e dialogam entre si. Então, por exemplo, eu estou muito mais preocupado na minha tese de doutorado em analisar o que de irlandês especificamente dentro desse contexto insular, o que de irlandês subsistiu nas narrativas cristianianas, especificamente no romano do Berru. Então, é óbvio que essas lendas, essas narrativas, elas foram ressignificadas, readaptadas, apresentadas, pensadas e construídas de acordo com determinantes econômicos, culturais, políticos e sociais da região do norte da França, que é a região que eu trabalho, especificamente. E aí, dá a gente pensar, por exemplo, do como a gente entende a produção literária como um todo, sempre num contexto maior de desenvolvimento histórico e de condições materiais reais de existência de produção dessa própria literatura. Então, vejam, a gente dialoga com Inglaterra, a gente dialoga com o País de Gales, e o Matheus vai falar isso de forma brilhante para vocês na próxima sexta-feira, eu tenho certeza. A gente dialoga com Irlanda, a gente dialoga com França. Na live da semana passada, vocês viram o quanto a Beta trouxe aspectos extremamente relevantes da região sul da França, que existe uma outra lógica de produção literária, de produção cultural, mas que de nenhuma maneira ela está completamente apartada da lógica cultural e da produção cultural do norte, porque a própria Leonel da Quitânia, que a Ana trouxe para vocês aqui, ela era neta de um dos primeiros travadores, Guilherme IX da Quitânia, Guilherme IX o travador. Então, ela foi criada, ela cresceu num ambiente onde o estímulo à produção artística e à produção cultural era muito grande. E quando ela se casa com o rei da França, depois dissolve o casamento, depois se casa novamente com Henrique II Plantageneta, ela leva consigo todo o dote e toda a produção e toda a pungência cultural dessas regiões. Então, veja, gente, é diálogo, é movimento, não existe paralisação nesse contexto. Então, eu acho que é de sua importância a gente ter isso, né? Porque, embora seja um tema que seja amplo, veja só, como eu e a Ana a gente está trazendo elementos de diferentes espaços, mas que, de alguma maneira, eles estão conectados entre si, e isso, de nenhuma maneira, vai apagar cada particularidade de cada espaço. Exatamente. Mais um adentro que eu gostaria de fazer, que nós, o Luan comentou, né, ali na, sobre a questão de contatos, contatos com Gales, contatos com a Irlanda, com a França. Nós temos um caso curioso, eu digo, por conta da minha, da minha fonte com a qual eu trabalho, por exemplo, Tomar da Inglaterra, vai fazer referência em determinada altura ali da sua história a um tal Brerí. Ele vai falar que a sua versão é a mais genuína porque ele está seguindo a versão que Brerí teria contado. E muitos estudiosos ficaram intrigados ali com aquela, com aquela, com aquela referência, né? Quem seria o tal Brerí, né? E hipóteses foram levantadas ali no começo do século XX, muitos historiadores foram procurar alguns indícios de quem teria sido esse Brerí, né? Muitos, apesar de serem hipóteses, muitos tendem a acreditar que esse Brerí teria sido Bledri Apcadfor, me perdoem porque eu não sei galês, tá, gente? Seria um nobre da região de Gales, ali no início do século XII, em que que teria sido aliado dos normandos, ali no momento do reinado do Henrique I, em que os normandos estavam tentando se impor ali na região de Gales, teria sido esse nobre galês, senhor de terras ali da região de Dyfed, e ele tem, ele teria o epíteto de Latinários, Bledri Latinários, ele foi encontrado em algumas fontes, algumas fontes, e isso teria, isso teria levantado ali a questão dele ser um contador de histórias, um contador de histórias da região de Gales, e enfim, ele vai aparecer em alguns outros documentos ali do início do século XII, ele aparece até, inclusive, num Pipe Row, o Pipe Row era um tipo de documento em que os, em que se registravam as transações financeiras do tesouro da Inglaterra, do reino, né, e ele vai aparecer num Pipe Row de 1131, que era um dos, o único Pipe Row que sobrou do Henrique I, ele vai aparecer ali também como doador de terras pra uma região ali, pra uma igreja da região de Gales, então a gente vai ver essa conexão, né, e aí isso vai levantar a hipótese, por exemplo, da história tristânica, ela ter uma origem galesa, né, mas isso aí é uma coisa, é um caminho um pouco espinhoso ainda na academia. Perfeito, pessoal. Indo pro próximo tópico, tem um, um tópico aí quando a gente fala de Tristão e Isolda, que acredito que seja uma dúvida que muitas pessoas têm e que eu tive durante muito tempo e eu acabei aprendendo com vocês que a coisa não é bem assim, né, se o mito tristânico ele faz parte realmente do mito arturiano, porque foi um tema que a gente já falou brevemente, mas acredito que caiba a gente discutir um pouquinho mais a fundo essa questão, faz parte, não faz parte, é um pouco meio a meio, ele dialoga, mas não depende diretamente do universo arturiano, enfim, o que vocês teriam a dizer acerca disso? Luan, se você quiser iniciar, ou o que você acha? Não, tranquilo. Então, como eu havia comentado previamente, sim, o mito tristâniano, o ciclo tristâniano faz, sim, parte da matéria arturiana, da matéria da Bretanha, apenas depois da segunda metade do século XIII, porque a partir da segunda metade do século XIII, com o tristão em prosa, escrito numa variante andonormanda, ou seja, escrito ainda em uma prosa vernacular, você sai da forma do verso e você leva isso para a prosa, no sentido de, com a prosificação da narrativa tristâniana, vai criar-se uma ideia de linearidade nas histórias e, a partir de então, Tristão, Isoldo, o rei Mark da Cornualha, todo o universo tristâniano vai ser incorporado a uma lógica de desenvolvimento cultural maior do que é a matéria da Bretanha. E aí, você precisa até mesmo que mexer em alguns aspectos em relação aos personagens. Então, é óbvio que o rei Arthur vai ser mais velho do que Tristão. É óbvio que Isoldo vai ser mais nova do que Guinevere. É óbvio que vão existir essas diferenças e é óbvio cada vez mais que, de alguma maneira, a própria presença do rei Arthur, ela esteja inserida de forma mais significativa nessas narrativas. Mas você pode perguntar, mas Luan e Ana, com os conhecimentos que eu já tive, com algumas leituras que eu já fiz, Arthur aparece, por exemplo, no Tristão de Berru e no Tristão de Tomar. Sim, Arthur aparece. Mas Arthur aparece junto de sua corte, junto de outros cavaleiros, de maneira muito pontual. Muito pontual e muito espaço na narrativa. Ou seja, Arthur não tem um destaque na narrativa porque, por motivos óbvios, a narrativa não se trata sobre Arthur, gente. A narrativa é sobre o Tristão e Isolda. Só que Arthur aparece como uma figura, e aí já vem uma outra lógica da gente pensar como um topos literários para dar um sentido de legitimidade àquilo que está sendo narrado, àquilo que está sendo contado. Então, é óbvio que a presença de um indivíduo tão poderoso, tão importante, tão imponente, ela tem, assim, um impacto. Mas, por exemplo, se a gente retirar a figura de Arthur tanto do Tristão de Tomás quanto do Tristão de Berru, gente, não vai fazer diferença nenhuma. Por isso que eu defendo que o ciclo tristaniano possui uma vida própria. Mas, quando ele é incorporado de maneira mais sistemática à matéria da Bretanha após a segunda metade do século XIII, aí a gente já vai ter uma outra lógica de desenvolvimento. Exatamente. Eu complemento dizendo que, além da menção ao rei Arthur ter esse componente de legitimidade que ele vai trazer para a história, porque o rei Arthur já tinha aquela fama, porque essa fama vai se desenvolver ali no Geoffrey de Monmouth, que a Isadora comentou semana passada. E ele vai ser utilizado com esse intuito de legitimidade para a narrativa, mas eu acredito também que como um recurso temporal ali para poder identificar a temporalidade que eles estão utilizando naquela narrativa. Por exemplo, no meu caso, no caso do Tristão de Tomá, nós vamos ter a menção ao rei Arthur quando ele vai comentar de uma luta que o Tristão vai ter com o sobrinho de um gigante, um gigante chamado Gigante Orgulhoso. E ele vai tocar no assunto do Arthur, porque o Arthur, ele teve, ele travou uma luta com esse gigante. E aí, por um acaso, para falar sobre o Tristão lutando com o sobrinho desse gigante, ele chama, ele clama pelo nome do Arthur. Então, a gente vai ter aí essa diferença de temporalidade, né? Então, a gente já começa a imaginar, a supor que Arthur era, de fato, um rei mais velho, um homem mais velho. Certo? Maravilha, pessoal. Muito bem explorado esse tópico aí. E acredito que fosse uma dúvida, que seja uma dúvida que a maioria das pessoas tem, né? Por exemplo, eu passei anos e anos da minha vida achando que Tristão era uma parte do ciclo Arthuriano igual o Lancelotti, igual o Percival, entre outros. As pessoas têm essa ideia, né? Mas, assim, eu acredito que... Eu acredito não, né? Eu tenho essa noção de que a história do Tristão, ela vai surgir de uma maneira autônoma e primeiramente, não primeiramente, mas simultaneamente aos outros romances, aos outros... às outras narrativas de Arthur e depois, gradualmente, ele vai se miscuindo ali nas narrativas Arthurianas, de uma maneira mais notória. Sim. Indo para o próximo tópico, pessoal, um tema que não pode ficar de fora, já que se trata de uma história de amor, é a questão do amor cortês. Acredito que junto com o renascimento do século XII e questões, por exemplo, de cavalaria, que a gente ainda vai falar no tópico seguinte, o amor cortês seja uma das coisas que vem em mente, assim, quando a gente pensa em idade média do século XII, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre o amor cortês, como é que a narrativa de Tristão Isoda se insere no leque de produções que dialogam com essa temática? Enfim. Luan, o que você quer comentar? Eu acho que a questão do amor cortês talvez seja o que mais fascina, que não necessariamente é da área, né? É da medievalística, é dos estudos medievais, mas, de certa forma, é um tema muito comum quando a gente escuta falar sobre literatura medieval especificamente e sobre essas diferentes formas de amar. Então, eu acho que, e a Beta pode até me corrigir aqui no chat, né? Que eu estou fazendo a disciplina com ela, de que a professora Marcela Lopes Guimarães, ela vai, ela deu uma definição para mim sobre amor cortês que eu achei fantástico. O amor cortês, gente, ele é um tema literário, antes de qualquer coisa, mas, ele é um tema literário pelo simples fato de que ele é também uma expressão material de uma determinada forma de viver. E essa determinada forma de viver é a forma como a aristocracia medieval, como homens e mulheres da aristocracia medieval produziu e reproduziu essa situação de classe. E as suas relações interpessoais, essas relações sentimentais. Então, por exemplo, eu acho muito temerário a gente pensar única e exclusivamente o amor cortês enquanto uma figura de retórica, enquanto um elemento discursivo, enquanto um elemento narrativo único e exclusivamente. E que isso não fosse, ao mesmo tempo, uma expressão do modo de vida de uma determinada classe do medievo, sendo essa classe a alta aristocracia. A gente está falando aqui de duques, a gente está falando de condessas, a gente está falando de duquesa, de reis e rainhas. Ora, do que se trata a narrativa arturiana, do que se trata a narrativa tristaniana, do que a história de um amor proibido, de um amor incestuoso, de um amor perigoso, de um amor louco. Lembre-se dos folia e tristã. E como isso, de certa forma, também não deixa de ser uma expressão das próprias contradições internas à aristocracia. Porque, pessoal, você, ao mesmo tempo que é um tema literário, que é um elemento discursivo, que é um elemento estético de você construir uma narrativa, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, de onde isso veio, gente? De onde isso veio? Isso tem que ser manifestado minimamente, de alguma forma, na realidade. Então, não estou aqui, por exemplo, querendo dizer que não existe um grau de inventividade, que não existe um grau de ficcionalidade, que não existe um grau, com todas as aspas, de genialidade por parte desses poetas que formularam essas narrativas tão, digamos que, apaixonantes para a gente. Mas, ao mesmo tempo, esses indivíduos estavam condicionados a determinados elementos da sua própria realidade material. a sua condição de classe é uma delas. Então, eu acho que, de maneira geral, o amor cortês é isso, ele é um tema literário, mas ele é uma forma de expressar materialmente e literariamente uma condição social de vida. E essa condição social de vida se traduz num modo como a nobreza, como a aristocracia, como a auto-aristocracia, melhor dizendo, ela, enfim, expressava os seus sentimentos. Se a Ana quiser complementar, mas eu, por exemplo, penso a homocortês dessa maneira. Não, totalmente, Luan. Estou de acordo. Eu acredito que essa expressão que nós podemos chamar atualmente de literária, ela tem uma gênese ali nessas mudanças estruturais mesmo da sociedade. E aí, por estruturais, eu ressalto mudanças na aristocracia que estavam ocorrendo ali naquela Idade Média Central ali por volta dos séculos XI e XII e eu ressalto, por exemplo, a tese do historiador, sociólogo e antropólogo Norbert Elias. Ele vai falar que nós vamos ter uma reconfiguração nessa camada aristocrática e aí eu destaco as regiões Inglaterra e França principalmente e depois, posteriormente, Alemanha. Nós vamos ter uma reconfiguração por conta de uma inserção, uma lenta inserção da cavalaria do que antes era um grupo tático-militar, ou seja, um grupo que era composto não exatamente por nobres, mas por homens que lutavam a cavalo. E nós vamos ter essa lenta inserção desse grupo a uma pequena nobreza. Então, a gente vai ter uma escalada social desse grupo, o que vai causar uma reconfiguração ali naquele cenário aristocrático e que vai demandar não só por essas pessoas que estavam se miscuindo ali naquela sociedade, elas vão demandar uma domesticação dos instintos, o Elias é muito, ele frisa muito essa questão da domesticação dos instintos, o que eu acho muito interessante, porque a gente vai ter esse grupo social tentando entrar ali numa aristocracia que, na verdade, não tinha um comportamento que a gente pode dizer cortesão, não tinha um comportamento fino, digamos assim, porque o finamor, além dele ter essa característica literária, dele ter essa expressão literária das cantigas, da poesia em Occitânico e depois em Languedoy, com os romans da França do Norte e na Inglaterra, a gente vai ter uma ideologia, entre aspas, do cortesã, ali na vida de corte, então você ser cortês é você ser você ser refinado, você ser educado, você saber se portar naquele ambiente, isso vai tocar tudo na questão de como nas relações de gênero mesmo, em como os homens lidavam com as mulheres, não por acaso, esse vai ser o tema central ali dessa expressão literária, certo? Beleza, pessoal. Duan, mais alguma consideração sobre esse tópico do amor cortês? Não, não, rapidinho, eu acho que só mesmo que a Ana resumiu muito bem, eu acho que a reflexão é justamente essa que a gente faz, e é bom a gente ter, pelo menos, a noção de que a Ana até falou, ela até brincou, ideologia, entre aspas, aí vocês, enfim, uma posição pessoal minha, vocês podem me criticar ou não, e tá ok, tipo assim, a gente pode falar em ideologia sem aspas mesmo, eu acho que do modo como eu penso em ideologia, ela pode ser, assim, aplicada ao período medieval, se a gente pensar que a ideologia, de certa forma, ela é uma consciência material da sociedade de classe, o que é o medievo se não sociedade de classe também, então é óbvio que uma mudança material, no modo como os indivíduos medievais, seja campesinato, aristocracia secular e aristocracia clerical, produziu e reproduziu sua condição de classe, de certa maneira vai afetar, vai condicionar ao mesmo tempo que é condicionada essas relações interpessoais, políticas, culturais e sociais e de gênero também, como a Ana citou, então acho que era só mesmo esse pequeno adendo. Gostaria de fazer mais um adendo que eu lembrei que eu acho que é legal a gente trazer um pouco das versões aqui para o público, por exemplo, em determinado momento da história, o Tomá vai falar sobre o ambiente de corte, e o que é interessante, ele vai fazer uma crítica àquele ambiente de corte, quando o Tristão está pensando se ele casa ou não com a Isoda das mãos brancas, mas se ele não está agindo por impulso, tem tudo isso, ele vai narrando tudo, todos os pensamentos do Tristão estão sendo narrados, as opiniões do Tomá estão sendo expostas ali, e aí ele vai fazer uma reflexão que ele vai pegar aquela situação do Tristão e vai fazer uma reflexão para o Universal, e aí nessa reflexão ele vai falar sobre a corte, sobre esse ambiente de corte, que é um ambiente em que reinam muitos os desejos pessoais, em que há muita vaidade, em que há muito modismo, ele fala, as pessoas estão muito inclinadas a realizar seus desejos egoístas e não se preocuparem com os outros, eu achei isso interessante porque isso aí já vai tocar num ponto em que até que ponto o Tomá pode ser considerado cortês se ele está criticando aquele ambiente de corte, então a gente vai ter uma dicotomia ali entre a interpretação que os historiadores costumam fazer do Tomá, certo? Porque nós temos interpretações distintas sobre o qual seria ali o verdadeiro propósito do Tomá em abordar a corte daquela maneira, por exemplo. Perfeito, pessoal. Estamos chegando em quase uma hora de live, são 55 minutos. Eu tenho mais dois tópicos para abordar aqui com nossos convidados e depois eu já passo para o público e conduzindo o debate. Mas antes, pessoal, quem ainda não fez, eu peço por favor, por gentileza, dê o joinha no vídeo, quem ainda não deu, é rapidinho, é só dar-lhe cliquezinho ali no joinha, porque aí quando o vídeo for upado aqui no canal, isso aí ajuda muito. Infelizmente, quando a gente está fazendo, tentando fazer história pública na era das redes, das mídias sociais e tal, a gente tem que saber jogar um pouco com algoritmos e coisas desse tipo. Então, pessoal, por favor, deem o joinha, pessoal, você que já compartilhou lá no Instagram e tudo mais, muito obrigado. Então, dê o joinha também para ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas. Pessoal, já que falamos sobre amor cortês, acho que, instintivamente, o próximo tópico acaba sendo cavalaria, até porque a cavalaria acaba, de certa forma, pegando dois elementos que são importantíssimos da literatura do século XII, especialmente essa literatura que a gente chama de cortês, que é a questão do amor, obviamente, das relações entre homens e mulheres do medievo, e como isso se contrapõe a uma questão militar, a uma questão do guerreiro, por exemplo. Quando a gente estava conversando antes, o Lu até comentou que em uma das versões, não sei se é do Berrudo, o Tomás, o Tristan mata geral, ele trucida pessoas, um número muito grande de pessoas. E não é só com ele, obviamente, tu vai ler uma história do Lancelot, do Percival, de qualquer cavaleiro da Tavula Redonda, existe muito marcada essa dicotomia entre o guerreiro, que em um dado contexto ele age com violência, com beligerância, ele passa a espada mesmo, não pensa duas vezes, mas que no contexto de corte, quando ele vai para um outro espaço, ele se comporta, ele contém essa violência, esse ímpeto guerreiro. Eu acho muito interessante a gente pensar essa dualidade dessa imagem do cavaleiro medieval, essa imagem idealizada. Então, quem sabe a gente fala um pouco sobre cavalaria, a gente distinche um pouco, acho que é um tópico legal para a gente finalizar o debate sobre o medievo e depois entrar na questão da recepção moderna, que é um tópico que a galera gosta bastante aqui. Mas enfim, seria isso. Certo. Não, ótimo, Maurício, eu acho super pertinente, porque o que acontece, se a gente for pensar na própria construção das relações de gênero, e mais ainda, do gênero, portanto, da masculinidade, que vai estar sendo colocada em questão ali naqueles romances, e eu falo sempre com propriedade e com relação ao Tomar, porque eu acho que ele é um exemplo muito típico dessa questão da masculinidade, ele vai utilizar a cavalaria para construir a imagem ideal do ser, da virilidade e do ser homem, certo? Porque o que acontece, nós vamos ter, de fato, um tristão, um tristão muito habilidoso com as artes, as artes da guerra, nós vamos ter um tristão que sabe tudo de torneios, ele sabe jogar arco e flecha, ele sabe jogar jutas, que eram aqueles duelos que aconteciam nos torneios, e ele também, ele é um homem muito preocupado com a honra, tanto que tem um episódio especificamente que ele vai, ele é solicitado por um cavaleiro que por um acaso também se chama tristão, mas é com o epíteto de o anão, mas que não é anão, ele é muito alto, eu não sei por que que ele se chama, o anão, mas uma... Aquelas ironias. Aquelas ironias da Idade Média, exatamente. E ele é solicitado por esse cavaleiro que ajude, que o ajude a resgatar a sua amada, porque ela tinha sido sequestrada por um castelão. E aí ele acaba agindo por impulso e vai ajudar esse homem, esse cavaleiro que estava desesperado para buscar a sua amada, e ele acaba indo ali, caindo numa embossada, escada, porque o que acontece? Eles não conseguem lutar com todos os cavaleiros que defendiam o castelo lá daquele homem que havia sequestrado a moça. E aí é nesse episódio, que é o episódio derradeiro, que ele acaba sendo ferido, ele é ferido com veneno, né, e o cavaleiro que o havia requisitado morre na batalha, mas assim, em muitos momentos é salientado que ele é muito habilidoso com a espada, com as lutas, e a gente vê que tem uma construção ali de um cavaleiro ideal, só que ao mesmo tempo a gente tem uma dicotomia, porque o que acontece? Ele é um cavaleiro ideal, ele estava ali preocupado com a sua reputação, porque ele é conhecido por ser um cavaleiro muito nobre, é o melhor de todos os cavaleiros, por isso que o anão havia requisitado ele. E ele não, ele, mesmo ele não estando preparado para essa luta, ele se, ele vai, ele cede esse pedido, né, e ele acaba agindo por impulso, o que ocasiona ali aquele ferimento dele, enfim, quase que ele morre, né, que é a parte final. Então a gente vê que tem essa construção dessa virilidade, dessa habilidade em saber lutar, né, mas ao mesmo tempo, o que é irônico? Ele é um cavaleiro, felão, porque ele, ele acaba traindo o seu tio, ele trai toda, todo aquele juramento que ele havia feito ao Marx, certo, Luan? Eu acho que uma das coisas mais interessantes, e aí do porquê que é legal da gente acabar comparando diferentes versões de uma mesma história, né, é porque cada um traz consigo uma especificidade que chega a ser muitas vezes irônica até. Porque, por exemplo, como é o Tristão Cavaleiro na versão do Berrou, nesse sentido. O Tristão Cavaleiro na versão do Berrou, o próprio narrador, supõe-se que, né, a identidade do Berrou, enfim, ela é questionada pela própria historiografia, se, de fato, foi composta unicamente por um Berrou ou por dois autores diferentes, mas isso não vem ao caso especificamente para o nosso tema de análise aqui, é que em todos os momentos da narrativa, o narrador, ele se coloca inteira e completamente do lado de Tristão e Isouda. Então, não importa se Tristão traiu o seu tio, não importa se Tristão, enfim, está com a mulher do seu tio, está cometendo um incesto, não importa. Primeiro porque o próprio fato de como o Tristão e Isouda se apaixonaram, ou seja, por meio de um artifício mágico, por meio de beberem uma poção do amor, exime Tristão e Isouda de um amor proibido, ou de um amor proibido, não, de um amor, digamos que... Culposo, né? Culposo, exatamente, a palavra é essa, obrigado, de um amor culposo, porque, tipo assim, a gente não foi culpa deles, aconteceu, tinha que acontecer, vejam só vocês, era coisa do destino, então, meio que a história toda deles já estava minimamente traçada, e isso vai completamente de encontro aos supostos ideais de cavalaria, que um indivíduo do sexo masculino tinha que obedecer naquele período, tanto é que em um determinado momento da narrativa, Tristão e Isouda, quando conseguem fugir de Marque do seu exército, vão se isolar numa floresta, chamada Floresta do Morro A, e lá, e aí, a gente vê também o porquê ser perigoso, a gente tratar, olha, o romance do Berru é a versão vulgar e o romance do Tomar é a versão, digamos que, cortesã, porque é nesse momento de isolamento, de exílio, em um ambiente mágico, que é uma floresta, onde a gente vai ter, por parte do Berru, uma extensa descrição dos sentimentos individuais de Tristão e de Isouda, ao ponto que Tristão, ele vai constantemente se perguntar, nossa, por que eu fiz isso, por que eu abandonei as armas, por que eu abandonei o serviço do meu senhor, por que eu abandonei a proteção do reino, por que eu abandonei o papel no qual eu tinha sido escolhido para desempenhar, ou seja, a proteção do meu senhor e a proteção da minha senhora, ou seja, eu estou preso por um laço sanguíneo, mas eu estou preso por um laço de vassalagem ao meu senhor, que também é meu tio, e a minha senhora, só que no caso da minha senhora, eu estou preso por esse laço de vassalagem, mas eu estou preso por um laço maior, que é o laço do amor. Então vejam só vocês como isso não é contraditório, porque ele fica constantemente se questionando, e Isolda também, ela se sente culpada de certa forma de ter afastado, e as palavras são essas, eu afastei Tristão do serviço de armas, eu afastei Tristão do serviço cavaleiresco, eu afastei Tristão do seu serviço, da sua própria condição existencial, porque agora se anteriormente Tristão vivia para o reino, para o rei e para si, ele está vivendo apenas um monte de crise exclusivamente por uma coisa, eu. Então, isso é extremamente interessante da gente, que eu acho que vale da gente pontuar, né, inclusive, o que seria a maior das vassalagens, né, se não o amor, inclusive tem uma passagem do Tratado do Amor Cortês, do André Capelão, em que ele vai falar que existe outra coisa capaz de fazer os homens irem até os confins do mundo para lutar que não o amor da outra pessoa, da pessoa amada, né, então, fica aí. Por isso que eu disse, né, acho que, de certa forma, a gente consegue se relacionar, porque a gente, todo mundo aqui sofreu, já sofre, por amor de alguma, em alguma determinada instância da nossa vida. Então, tipo assim, é uma das maiores histórias de sofrência do período medieval é Tristão e Zolda, gente, não tem ponto de correr. E eu gostaria de acrescentar mais uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se o Luan, provavelmente está familiarizado, a tese do Robert Castells, historiador Robert Castells, que ele vai falar que há um padrão de desafiliação ali na história de Tristão e Zolda. Tanto o Tristão, ele já, a própria história do Tristão, ela já começa de ser desafiliada ali de todo aquele contexto, toda aquela norma social a partir do seu nascimento, porque algumas versões, né, isso não é no Tomá, porque nós não temos essa parte, ela foi perdida, algumas versões falam que Tristão foi concebido antes do casamento e a mãe dele faleceu, que era irmã de Marque e ele era filho do rei de Leonis e ele não tem uma criação adequada, porque ele acaba sendo afastado do pai, ele é criado por um dos funcionários do rei, agora eu não me recordo exatamente, mas ele tem, todo esse momento, ele abdica do seu lugar social e isso já começa no seu nascimento, o que é muito interessante. E aí eu faço um paralelo, essa questão do nascimento, com a cavalaria, porque além de nós termos a questão da habilidade, da honra, um dos aspectos importantes para essa construção da masculinidade era justamente a importância da linhagem, eu acho que é bem interessante, porque você fazer parte de uma linhagem que era ilustre, que era prestigiosa, fazia parte também dessa construção da masculinidade, de você ser um homem de prestígio, e isso o Tristão acaba perdendo logo de início, ele renuncia todos os seus papéis sociais e quando ele tem o caso com o Isolda, ele renuncia ali todo o seu lugar que lhe era de direito, porque ele seria inclusive o sucessor de Mark, e além disso tem uma cena que eu acho que é importante da gente salientar nessa questão da construção da masculinidade e como o Tristão refuta tudo isso quando ele se veste de leproso, que eu acho que é um episódio muito característico de você assumir que você não quer saber daquele mundo, daquela construção social em que você está imerso, você vai negar tudo aquilo, você vai se colocar à margem da sociedade, o que eu acho muito interessante, porque ele vai se vestir de leproso, o que já era uma figura muito renegada ali naquela sociedade, era uma figura marginalizada, mal vista e excluída da sociedade, associada a pecados inclusive, e ele vai se vestir de leproso para conseguir se aproximar de Zolda, o que é muito característico, ele renuncia totalmente ao seu papel social, ao passo que ele é esse cavaleiro valoroso, ele também tem esse lado de renunciar em tudo em nome do amor, como o Luan havia comentado. Perfeito, pessoal, indo então para o último tópico, o tópico que eu gostaria que vocês falassem antes de passar a palavra para os nossos ouvintes, claro, não é mistério para ninguém, especialmente para o pessoal que assiste aqui o café, a gente fala muito de recepção do medievo no 19, no 20, agora no 21, então pelo menos para quem tem acompanhado aqui o café, não é mistério que a Idade Média ela passa por constantes revivals, poderia dizer renascimentos, mas renascimento dá uma ideia de coisa clássica com a antiguidade, então eu prefiro falar de revivals, revivals, romantismo tem uma importância muito grande, o tênis, os pré-rafaelitas, o Wagner lá na Alemanha, e com a adventa do cinema e das mídias de massa isso só aumentou, acho que especialmente na última década com o Game of Thrones a gente pode dizer que o medieval está bombando mais do que nunca. Está muito na moda, com certeza, isso fora, Crônicas Saxônicas, The Witcher e outras coisas, tantas coisas que a gente foi conversando ao longo do café, então vocês poderiam comentar um pouco para nós sobre como que foi a recepção do mito tristânico do século XIX para frente, podem ficar à vontade para citar todas as obras que vocês quiserem, quer falar um pouquinho do XIX, quer pular já para o XX, quer, enfim, deixo vocês bem à vontade para explorarem as formas de recepção, as linguagens artísticas que vocês acharem mais interessantes. Claro. Luan, você quer começar? O que você acha? Acho que é só contar uma coisa curiosa, porque justamente por conta dessas recepções modernas e por conta do interesse que a gente tem por essas histórias, histórias de amor em geral, mas falando especificamente de Tristão e Zolda e vocês citaram aqui Game of Thrones, eu acho que existem duas frases, tanto na série quanto nos livros que, de certa forma, elas podem ser aplicadas ao ciclo tristaniano. A primeira é uma frase da Sansa, que ela vai dizer que a cortesia é a armadura de uma donzela, ela vai dizer isso, se eu não me engano, no segundo livro, A Folha dos Reis, e a frase clássica do Mestre Raymond para o Jon Snow. Porque, gente, todo o percurso que a gente fez sobre a própria renúncia do Tristão, a sua própria abnegação, a sua entrega corporal, espiritual, por assim dizer, material, a sua própria existência condicionada à adoração daquela figura idealizada de Zolda, eu acho que pode ser traduzido na frase do Mestre Raymond para o Jon Snow, o amor é a morte do dever. Ou seja, o dever que Tristão tinha para com o seu rei, para com o seu reino, para com a sua família, ela vai estar aplicada única e exclusivamente para, enfim, subsistir no seu amor para a Zolda. Então, de certa forma, o Mestre Raymond também vai falar para o Jon, mate o menino, deixe o homem crescer. Então, acho que são frases assim que, de certa maneira, podem ser aplicadas ao ciclo cristianiano se a gente pensar no quanto a gente consegue, fazer essas relações de passado e presente. Porque não deixa de ser uma reflexão moderna, enfim, existe toda uma lógica também para a gente analisar esses fenômenos mais contemporâneos e mais próximos da gente, mas a gente consegue fazer essas ligações, lógico, com todo o cuidado possível, mas eu acho que valeria a pena falar isso. Ótimo, Luan. Gostei muito do link com a nossa Idade Contemporânea. Então, mas o mito tristânico vai ser realmente muito abordado no século XIX, e é no século XIX, inclusive, que a maioria dos manuscritos vão começar a aparecer e vão começar a ser editados e transcritos e publicados, como eu sempre enfatizo o caso do Romain de Tristã, do Thomas, ele vai ser descoberto e publicado por um historiador e filólogo muito conhecido na França, que era o Francisque Michel, ele vai, então esses estudos aí do, de Arthur e de Tristão e Isolde, eles começam a serem aquecidos ali no século XIX, e isso aí eu destaco também uma parte que é justamente essa pululação nas artes, a gente vai ter uma associação desses temas medievais, esses temas de amor, essa estética romântica que a Idade Média, a Idade Média não, os 800 vão apresentar para a gente, eu acredito que essa associação entre o romantismo, esse surgimento do movimento romântico, se a gente for ver na Alemanha, principalmente ali com o surgimento do, o sofrimento do jovem Werther, que é um livro bastante conhecido, uma obra bastante conhecida, a gente, aí curiosamente a gente vai ter também o Wagner se apropriando ali da, da obra de Gottfried, porque ele se utiliza do enredo de Gottfried para poder compor a sua obra, a ópera super conhecida que é Tristão Isolda, e o movimento dos pré-rafaelitas ali no século XIX, que aí a gente destaca essa obra super conhecida do inglês Edmund Blair Leighton, que é do início do, já é do início do 20, 1902, mas além dessa, desse destaque que o tema de Arthur e consequentemente Tristão Isolda vai ter nas artes, nós vamos ter também já no final do XIX, além dessa publicação que vai ter das fontes no início da década de 1830, por exemplo, mais para o final do XIX, a gente vai encontrar uma recepção muito forte na academia, e na academia eu ressalto principalmente entre historiadores da literatura, filólogos e críticos literários, aí eu destaco, por exemplo, o caso do Joseph Bediê, que eu acredito que é a versão que muitas pessoas acabam conhecendo o mito pela versão do Joseph Bediê, o que ele vai fazer, ele é historiador, era filólogo, enfim, era um homem de letras, tipicamente um homem de letras do XIX, ele vai pegar ali todos os episódios que acontecem em várias versões da legenda medieval, e ele vai construir, ele vai reconstruir a história, dessa vez, de uma maneira completa, então, assim, a maioria das pessoas, eu acredito que conhecem ali a obra do Joseph Bediê, é o que é mais divulgado ali entre, em todos os meios, eu acredito, inclusive, ela é tão importante que ela foi traduzida para várias línguas, ela foi originalmente composta no francês, mas tem a tradução para o português, tem a tradução para o inglês, enfim, para várias línguas, né, e com esse, esse, esse revivamento aí da matéria arturiana, matéria tristânica, no final do século XIX, tem um outro autor que é muito importante, Luan, se você, aí, por favor, obrigada, tem um outro autor que é importante, que vai tratar, mais de uma maneira mais acadêmica ali da, 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 da legenda tristânica, não que o Bediê não tivesse tratado, porque ele é um dos grandes nomes quando você vai estudar Tristão e Isoldo, nós temos o Gaston Parry, né, que, inclusive, ele tem essa obra, nessa, Poèmes et Legendes du Moyenage, perdoem pelo francês, mas ele está um pouquinho enferrujado, nós temos essa obra em que ele tem um capítulo que ele vai explorar ali a construção da narrativa do Tristão e Isolda, né, ele vai trazer, aí, ele vai inaugurar essa ideia de que, de que Tristão e Isolda tem um fundo céltico, então, é a partir de Gaston Parry que a gente vai ver, é, se desenvolver essa noção que vai, vai se desenvolver mais ainda durante o século XX, né, essa noção de que, ah, Tristão e Isolda é uma história céltica, né, mas, como todos bons historiadores do século XXI, nós temos alguns problemas em trazer essa denominação para, para, enfim, para a nossa pesquisa, a gente lida com isso, com um pouquinho de ressalvas, né, Luan? Exatamente, eu acho que valeria a pena também só comentar a respeito do Gaston Parry, e aí já falando diretamente, tanto com o Maurício, mas principalmente com vocês que estão ouvindo aqui a gente até esse momento, esse camarada aqui, gente, foi o que foi responsável por criar a expressão amor cortês. Exatamente, você tem razão. Ou seja, o Gaston Parry, no artigo que ele vai escrever sobre um dos romances arturianos do Chertian Détroit, que se chama O Cavaleiro da Charrete, né, ele vai dizer, ele vai criar essa expressão amor cortês para falar acerca do relacionamento envolvendo o Arthur Lança-Nortiguina, velho. Porque a gente não encontra amor cortês na documentação medieval, a gente encontra Fanamus, a gente encontra Fré, Amós, ou seja, amor fino, amor verdadeiro, amor refinado, amor dourado, alguma coisa assim, mas não existe amor cortês. A palavra cortês existe, né, mas as duas juntas, amor, amor courtois, no francês moderno, ela não está em nenhum tipo de documentação medieval do século XII e do século XIII. Então foi esse camarada aqui o responsável pela grande, digamos, querela da historiografia medieval para a gente debater acerca dessas características do que seria o próprio amor cortês, né. Mas é importante elucidar que tanto Gaston Parry quanto o Joseph Bédier e quanto vários outros homens das letras do XIX tiveram um interesse muito grande por essa literatura medieval francesa por um motivo bem óbvio, né. A gente falar do século XIX, a gente falar de 800, a gente falar de nacionalismo. Exatamente. Ou seja, a gente precisa voltar e encontrar uma justificativa para a legitimação do Estado-nação europeu do século XIX por intermédio da literatura e por intermédio de patrocínio desse Estado que nós queremos criar. Então é óbvio que Inglaterra, Alemanha, França vão buscar na sua produção cultural essas raízes históricas, né. Então por isso que o interesse foi muito grande para essas grandes narrativas, para esses grandes romances, para essas grandes epopeias, né. No sentido de dizer olha, a nossa tradição cultural ela é tão antiga ao ponto de que somente o povo francês, somente o povo alemão com todos os raciocínios aqui, somente o povo francês, alemão, inglês foi capaz de produzir tal obra magnífica, né. Se a gente pensar na Inglaterra, né, que um beijo para a Rainha se ela estiver assistindo, a gente vai pensar em Beowulf, se a gente pensar na própria Alemanha, na própria Prússia, a gente vai pensar no Anel dos Nibelungos e por aí vai. E na França, amigo, digamos que a matéria fundadora é a Canção de Rolando. A Canção de Rolando e os vários outros romances, as várias outras obras literárias que vão ser utilizadas e instrumentalizadas para justificar, né, esse ímpeto nacionalista tão grande, tão gritante do século XIX a partir, especialmente, ali da segunda metade. Então, acho que são temas aí interessantes para a gente pensar. E eu acho que, só para finalizar, né, a Ana pode falar um pouquinho mais sobre essas representações agora realmente um pouquinho mais próximas da gente, né, no século XXI, que são, no caso, a gente tem o filme, né, de 2006, e eu falo para encerrar a nossa conversa com a música, né, com os gêneros musicais, especificamente do heavy metal. Certo, Luanzinho. Ó, o que acontece? O tema de Tristão e Isolda, ele vai reverberar, portanto, ali, né, a partir da segunda metade do século XX, ele vai ficar um pouquinho esquecido nas mídias no começo do século XX, e a partir da metade ele vai começar a aparecer mais. Nós temos, inclusive, uma versão do filme de Tristão e Isolda, alemã, só que, infelizmente, eu não tive acesso, eu não posso me debruçar sobre isso, é um filme de 1982, mas o que eu trouxe para vocês, para a gente discutir um pouquinho, é esse filme, né, dirigido pelo diretor Kevin Reynolds, e produzido pelos irmãos Scott, aí eu saco Ridley Scott, que são dois nomes, dois grandes nomes de Hollywood, ali eles já haviam produzido, por exemplo, Gladiador, e Kevin Reynolds já tinha dirigido, por exemplo, Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, do início dos anos 90, e aí eles se empenharam em trazer mais uma narrativa histórica ali para a grande tela. Então a gente tem esse filme do Tristan Isolde, que é com o ator James Franco, ele estava ali no início da carreira, ele estava bombando ali, ele tinha acabado de fazer Homem-Aranha e tal, e enfim, tinha tudo para ser um grande filme, só que aí eles colocam um slogan falando quando o amor é maior do que a guerra, mas a gente vai ver uma construção muito contrária ali nesse filme. O que acontece, a gente tem um pano de fundo ali da história na Antiguidade Tardia, então a gente vai ver uma Inglaterra e uma Irlanda por volta dos séculos quinto, sexto, então eles vão retomar aqui aquela ideia de uma lenda original que muitos historiadores acabam aceitando a ideia de que a lenda original teria se passado nessa época e não na Idade Média central como a gente tem as narrativas cortesãs, acho que é um pouco pegando aquela vibe do Antônio Foucault, que a Roberta falou na live podcast Exato, exatamente, é isso mesmo. São dois anos de diferença entre um e outro, a verdade é por trás da lenda, vamos mudar a temporalidade e vai passar mais credibilidade. Parece que não consegui não fazer a conexão. Exato, parece que quis trazer essa credibilidade em trazer a lenda como se ela no seu formato original, né? E aí o que acontece, a gente vai ver os dois povos beligerantes, que eram os britânicos e os irlandeses e, curiosamente, a gente vai ter a, como eu posso dizer, a história de amor, na minha perspectiva, tá? Ela vai acabar ficando em segundo plano, porque é o que acontece, ao final da história, quando os dois povos, eles novamente entram em conflitos, os irlandeses e os britânicos, né? No caso, o rio, os povos de Tristão e o povo da Isolda, eles têm uma rixa muito antiga e o casamento entre Mark e Isolda acaba terminando temporariamente com essa briga. Mas, assim, ela retorna por motivos dinásticos, que um queria puxar o tapete do outro ali, naquela situação, eu digo os barões de Mark, por exemplo. E ali, a história de amor, ela acaba ficando em segundo plano, porque a gente vai ver um Tristão muito, muito voltado a essas questões, essas preocupações de honra, que aí a gente já acha, eu já acharia meio estranho colocar uma noção às vezes um pouco cristã, apesar de não haver cristianização nesse período, ainda, entre esses povos. Uma preocupação cristã de honra, né? E dever ali com o Mark, e ele acaba deixando Isolda de lado. No momento final da história, eu vou contar, vou dar um spoiler, tá, gente? O que vai acontecer? ele vai abandonar Isolda, ele manda Isolda fugir, pra ela fugir de toda aquela luta que tava ocorrendo entre os irlandeses e os britânicos, e que ele vai socorrer o tio dele, o Mark, porque por mais que ele tenha ficado com a mulher dele, o seu dever de honra é maior, e ele acaba sendo ferido nessa batalha, e ele morre. E Isolda desaparece. Mas o que acontece, né? Eu acho que tirou toda a essência ali do mito original. Eu falo mito original, gente, pelo amor de Deus, não tô falando lá do mito da origem, não, tô falando das versões cortesãs que a gente conhece, tá? Tira aquela essência de que o amor realmente é maior do que a guerra, porque não é, né? Porque se fosse, ele não teria abandonado a Isolda pra ir lá lutar pra ajudar o tio dele, concorda? Mas aí eu me remeto um pouco ao contexto de produção desse filme, que eu acredito que ele tem um pouco a ver com as questões que os Estados Unidos estavam enfrentando nesse momento, né? Porque a gente tem uma produção estadunidense muito forte. Esse é um filme clássico de indústria cinematográfica hollywoodiana, em que a gente vai ver a priorização de cenas de luta, que é o que o grande público gosta, por exemplo, e eu acho que esse enfoque na questão bélica vai condizer muito com aquele, com o contexto de produção que a gente vai ter nos Estados Unidos ali no início da guerra contra o terrorismo, certo? E o que é muito engraçado, eu falo isso porque é muito nítido, eles vão colocar os irlandeses como vilões, vilões assim, bem desfigurados, bem feios mesmo, tem inclusive um dos generais do rei, do pai da Isolda, queria se casar com ela e ele era muito feio, ele era muito monstruoso, né? Então eles vão ter esse caráter, o pai da Isolda era totalmente sem caráter, ele dá a filha para quem ele achar melhor, assim, ele não está nem aí com ela, né? E eles vão ser caracterizados assim de uma maneira tão vilões, tão vilões contra bonzinhos, os britânicos vão ter mais uma noção dos comportamentos, eles são um pouco mais, tem caráter, diferente dos irlandeses aí representados, sabe? Então assim, eu vejo um pouco essa influência do contexto nessa produção fílmica, esses vilões contra bonzinhos, contra príncipes e enfim, a gente tem essa adaptação e eu acredito que essa adaptação ela não não emplacou muito ali naquele cenário, eu acredito, eles quiseram fazer uma coisa grandiosa, mas eu acho que não captou a essência do que realmente Tristão e Isolda é para o legado ocidental, sabe? Enfim, o Luan comentou comigo que iria assistir o filme, mas eu não sei se ele teve tempo de assistir. Então gente, é o famoso flop, né? Acho que o filme flopou, flopou total. Para vocês terem uma ideia, eu tinha assistido esse filme há muito tempo, há muito, muito tempo e na época em que eu assisti eu já não gostei, então eu tive que rever esses últimos dias para estar minimamente aqui preparado para falar com vocês e gente, se antigamente ela era ruim, hoje em dia parece que eu estou em antigamente. Porque ele piorou, ele envelheceu de uma maneira assim tão horrorosa que, enfim, mas é importante. porque você realmente você tenta, você consegue entender essa necessidade que as meninas que a Isa e que a Beta falaram e que o Maurício também falou no nosso curso sobre Arthur, de você ter uma certa preocupação estética de você dotar de um certo, de uma certa autoridade, até mesmo acadêmica, olha, a gente teve consultoria para fazer vestuário, para fazer os cenários, para montar a trama, escrever roteiro, etc e tal. Só que, gente, em termos de indústria cultural, em termos de você fazer um produto para vender e você obter retorno, enfim, preocupações históricas vão estar em segundo plano, completamente. Não só isso, porque esse tipo de filme, esse tipo de produto, esse tipo de mercadoria, ele é pensado, ele é produzido, ele é construído com determinada lógica. Determinada lógica é o quê? Vem ter, chegar no maior público possível. Então, por isso que algumas situações são extremamente clichês, extremamente, assim, melosas, no pior sentido da palavra possível, mesmo, sabe? Porque não é nem a preocupação de você, ah, a gente vai falar sobre a versão original, a verdadeira história de Cristão e Zobo, ou seja, remetendo a um passado pré-cristão, onde essas normas de comportamento, como a Ana falou, não vão contaminar, de certa maneira, essas relações. Então, enfim, o filme flopou, mas fica aí, a curiosidade, né, se vocês tiverem... Quem quiser ver. Pois é, interesse para assistir. E para a gente finalizar a nossa conversa, as duas últimas coisas que eu tenho para falar para vocês, vou falar brevemente por conta do tempo, para não cansar, enfim, vocês que estão aqui com a gente até agora, é que dentro da indústria cultural, mais especificamente do que a gente entende sobre música, do que a gente consome, é um dos subgêneros muito consumido e apreciado por este que você fala, que é o heavy metal, né, enquanto subgênero do metal, especialmente chamado metal melódico ou power metal, é muito comum que temas... O metal capa-espada, né, é muito comum que temas medievais apareçam, é muito comum que temas medievais apareçam, que narrativas fantásticas sejam musicadas, que, enfim, os artistas busquem inspiração para as suas composições, criando muitas vezes álbuns conceituais, como é o caso desse próprio álbum aqui do Grave Digger, né, do Excalibur, que foi lançado em 1999, que ele é um álbum inteiramente conceitual sobre a matéria da Bretanha. Então, todas as músicas presentes nesse álbum, o nome já denuncia, Excalibur, vão falar sobre Arthur, seus cavaleiros, enfim, todo o conjunto de aventuras e desventuras que, de alguma maneira, estão inseridas em relação à chamada matéria da Bretanha. E essa música, especificamente, Tristan's Fate, o destino de Tristão, vai falar sobre a história maldita de Tristão no ponto de vista de alguém que está observando enquanto narrador, onisciente de toda a narrativa, né, e é interessante o tipo de musicalidade que eles utilizam, eles vão alternar passagens rápidas, passagens um pouco mais musicadas, com toques de violão, muitas vezes, ou com instrumentos ditos, típicos medievais, ao ponto de que a gente, quando escuta algum acorde, quando escuta alguma virada, quando escuta alguma passagem, nossa, que é muito medieval, né? E eu acho que o Maurício pode até falar, mas como assim é muito medieval, cara? O que significa ser medieval? Certo? E ainda mais tratando de música, nesse sentido. A dita medievalidade, né? Entre aspas, a medievalidade. É, nossa, você vai escutar isso aqui, você vai ser transportado automaticamente para, enfim, um universo de castelos, dragões, princesas, cavaleiros, justas, torneios, etc e tal. E a segunda música que eu trouxe aqui para vocês, né, para falar um pouquinho, é The Maiden and the Minstrel Knight, né? Ou seja, a donzela e o cavaleiro menestrel da banda alemã Blind Guardian. que está presente nesse álbum cuja a capa é horrorosa, né? Tudo bem que a capa dos dois álbuns são, assim, péssimas em termos de design, né? Assim, design e gráfico é a minha paixão. Que se chama Uma Noite na Ópera, que não é um álbum conceitual, mas essa música vai falar sobre, também, sobre a história de Tristão Isolo e ela é interessante porque ela vai intercalar os pontos de vista de cada protagonista. Então, a música começa com um ponto de vista da audiência que está, enfim, assistindo o julgamento de Isolda, depois ela vai intercalar para a própria Isolda falando para o rei, falando para Tristão e vai também dando voz ao rei Mark, também dando voz a Tristão e ela vai se intercalando até chegar ao final. E é extremamente interessante do porquê que essas bandas escolhem esses determinados tipos de tema, né? Como o Maurício falou, a questão da medievalidade, a questão do fantástico, a questão do simbólico, ela é extremamente utilizada, dentro do metal como um todo, mas também especificamente desse subgênero que é o Power Metal, por conta, enfim, que chega até mesmo a ser engraçado, você ver marmanjo em festival de metais com vestido de armadura, usando espada, usando machada, aquela coisa, tipo assim, gente, 40, 45 anos de cosplay de cavaleiro, gente. e é engraçado porque, de alguma maneira, isso vai mexer com o imaginário, com o inconsciente coletivo muito grande e que essas pessoas acabam tomando como verdade ou acabam tomando um indumentário, uma certa estética para pensar o medieval, né? Então, eu acho que essas recepções mediáticas que o medieval ainda projeta na nossa consciência histórica, hoje, no século XXI, ela está presente em vários aspectos e em várias condicionantes da nossa vida social, né? E o que é a música se não uma delas, né? Enquanto produto, enquanto mercadoria, enquanto arte de você expressar determinadas preocupações e a sua própria realidade, certo? Então, eu acho que pelo menos se a Ana quiser acrescentar mais uma coisa, mas eu acho que eu posso fechar essa minha reflexão nesse sentido de que determinados temas conseguem ter um alcance muito grande porque eles se comunicam e eles souberam se comunicar, eles souberam ser incorporados a uma determinada temporalidade por meio dos indivíduos que vão pensar essa própria temporalidade de diversas maneiras, né? Então, a gente vê, por exemplo, bandas do final do século passado, do início deste século, fazendo menções a temporalidades completamente distintas e alheias, por exemplo, a nós, pesquisadores, pesquisadoras aqui do Brasil e da América Latina como um todo, né? Para eles é muito fácil escoceses e alemães falar sobre medieval porque é algo que os pertence, de certa forma, e é pensar a Idade Média como uma espécie de território que é posse de alguém, de um povo ou de um conjunto de indivíduos, né? Então, eu acho que eu consigo finalizar minha reflexão com isso. Maravilha. Ana, por favor. Não, só queria acrescentar que realmente a colocação do Lua é excelente porque nós temos um leve, a gente sofre um leve preconceito quando a gente fala de Idade Média no Brasil, né? Sendo que, na verdade, a gente está tocando em um ponto, em histórias, em temáticas que pertencem, na verdade, a uma universalidade ocidental, se a gente for ver claramente a Idade Média ocidental. E não por acaso, nós, querendo ou não, apesar da nossa diversidade cultural, a diversidade étnica que o Brasil tem, nós também somos, em grande parte, herdeiros de uma colonização que, por que não, tem um passado medieval que é Portugal, né? Então, eu acredito que nós trazermos esses temas não são alienígenas para nós. Eles condizem com a nossa construção cultural que nós recebemos, que nós estamos imiscuídos, certo? E eu também, é claro, eu vou puxar a sardinha e falar que eu amo o medieval, e é isso aí, e eu gosto, e eu acho que é importante, e a gente tem que estudar, e Tristão Isolda é lindo, e é isso, gente, eu acho, eu estou fazendo minha defesa aqui. Então, perfeito, até pegando um pouco os pontos que vocês dois mencionaram agora por último, acredito que na era que a gente está vivendo agora, que tanto se fala de história global, de histórias conectadas, talvez o mero fato da Idade Média estar presente na nossa vida mediante artefatos culturais e esteja formando identidades, como o Luan mesmo falou, dos caras metaleiros lá, que vão lá e se vestem de armadura, os caras que fazem espera medieval, a galera que leva isso a sério, sabe, como um modo de vida, pra mim, acredito que já seja justificativa, pelo menos do ponto de vista social, justificativa suficiente pra gente estudar a Idade Média, independente de qualquer herança que tenha vindo, Lusitana, ou qualquer que seja, até porque o estudo de Idade Média, ele vai por várias vias, nós aqui estudamos Inglaterra, Irlanda, o Luan ainda vai pela questão da Irlanda com a França, sabe, então não é só a questão da identidade que justifica muitas vezes uma herança ibérica, né, mas tem as outras Idades Médias que estão presentes através do que a gente consome, né, então, pra mim, isso eu acho que seria já o suficiente pra justificar, mas infelizmente, às vezes os órgãos de fomento a gente tem que atacar pra tudo que é lado pra eles acharem que a gente não importa, né, então todo argumento acaba sendo válido. Mas galera, tô satisfeitíssima aqui com o nosso debate, uma hora e quarenta, tivemos um pico aí de, o que, quarenta espectadores e estamos com trinta e um depois de quase uma hora e quarenta de live, galera guerreira aí como sempre, fidelíssimo, fielzíssimo, não sei como é que se fala, do café, sempre ficando aí até os minutos finais, mas enfim, galera, se vocês querem um pouco mais dos nossos convidados aqui, querem ver eles falando um pouquinho mais, vão fazendo as perguntas de vocês, enquanto eu vou catando aqui, porque a Adriene tinha deixado uma questão que eu quis deixar pro final, haveria algum tipo de impacto se Tristão e Isolda tivessem ficado juntos ou nunca teria sido escrito? Nossa, nunca parei pra pensar nisso. Acho que não teria a mesma graça, né? Acho que não... É, eu acho que talvez não teria essa repercussão que a história teve da maneira que teve, né? Aí eu imagino que eles... Eu já tô colocando o si, né? Porque historiadora adora colocar si, né? Mesmo a gente achando... A gente sabe que é errado, mas, por exemplo, se eles estivessem ficado juntos, eles teriam dado algum jeito de se encaixar ali nas normas sociais que eles estavam transgredindo ao quererem ficar juntos, né? Então, eu não sei se seria uma coisa... Se teria o mesmo encanto que a história tem da forma que teve. O que você acha, Luan? Eu também penso da mesma forma. Eu acho que vai muito de encontro... De encontro não. Vai muito ao encontro do que a Isa e que a Beta discutiram, né? Mas, principalmente, a Isa, quando ela fala assim... Mas e aí, Isadora? Arthur existiu? E a Isa sempre responde... Então, gente, não importa se ele existiu ou não. Perguntando... Tipo assim... Eu gosto de dizer que não existem respostas certas pra perguntas equivocadas. Não que a pergunta da Adriane tenha sido equivocada nesse sentido. Mas é porque é extremamente interessante essa reflexão que ela tá fazendo, porque quando a gente projeta um desejo, que muitas vezes é um desejo inconsciente, porque, querendo ou não, a gente... Gente, a gente se relaciona com os personagens. Tipo assim... Mas eu quero que eles vivam, eu quero que eles fiquem juntos, eu quero que eles, enfim, vivam esse amor, sabe? A gente tem essa necessidade e eu consigo compreender de onde vem, talvez, essa dúvida da Adriane. Mas eu acho que, sendo bem pragmático, será que se Tristão e Isoda tivessem ficado juntos no final, a lenda teria tanto impacto? E ela teria reverberado tanto em diferentes versões, diferentes formas, até hoje. Porque, tipo assim, gente, não tem material. Beleza, feliz para sempre. E aí? Cadê a intriga? É. Cadê a intriga? Cadê a briga? Eles estariam condizendo... Eles estariam condizendo com aquelas normas, né? Eles estariam se, sei lá, conformando ali com aquele mundo social. Mesmo que eles tivessem ficado juntos se fosse errado, de alguma maneira eles estariam acatando aqueles padrões sociais, por exemplo, do próprio casamento, né? O próprio casamento como um padrão social, né? Enfim. Imagina se ficassem juntos e o casamento xoxasse lá. Nossa, é, já pensou lá, não quero mais saber. O cara não... O cara deixa a cueca no box, não arruma a cama, não sabe cozinhar. É, já pensou aí. Tipo assim, uma coisa é a Tristão e Zolda estarem exilados em uma floresta, mas vocês já imaginaram o Tristão e Zolda em tempos de pandemia, quarentena, tendo que viver no cubico? Dividindo aluguel? Será que essa história ia vender, gente? Pois é. Adorei o comentário, Adriane. Obrigada. Foi muito bom, minha pergunta. Perguntas aí. Doli uma. Vamos lá, vamos lá. Doli duas. Se não tiver pergunta, eu vou considerar que vocês também estão satisfeitos com o debate. E vamos lá. Ah, Maria tá aí. Maria, que bom que você assistiu. Obrigada, Maria. Obrigada a você. Doli três, então. Pessoal, muito obrigado aí pela live, foi sensacional, um prazer muito grande estar recebendo vocês. Foi aí, ó, uma hora e quarenta de live. As lives têm ficado cada vez maiores aí. Lá no inicinho do café era uma hora e vinte, uma hora e quinze, aí foi aumentando, aumentando. Agora a gente tem mantido aí quase duas horas de live em média. Mas enfim, pessoal, só tenho a agradecer pra vocês. Vocês são dois pesquisadores fenomenais, são colegas muito bons de trabalhar junto. Eu só tenho a agradecer pra vocês, por estarem proporcionando aí esse debate maravilhoso pra nós, de muito aprendizado. Eu sempre achei muito interessante a história de Tristão e Isolda, apesar de não conhecer muito o cativo. A gente vai nessa coisa de aumentar currículo, mestrado, doutorado, a gente acaba não se aventurando pelo tema que a gente tem. Não por tempo, né, também. É. Então, nesse tempo aí que a gente dialogou, que a gente montou o roteiro e que eu tô aqui entrevistando vocês, foi um momento muito legal pra aproveitar e já aprender um pouco mais sobre esse tema aí que eu sempre tive vontade, mas acabei assim por, enfim, inúmeros compromissos não me interando muito. Pessoal, recados pra finalizar. Vocês já estão sabendo que o café tá acabando, estamos chegando aí nas últimas lives. Temos a do Matheus, depois vai ter a de encerramentos do bloco de mitos insulares, que ainda não tá definido quem vai ser. E depois vai ter o encerramento, realmente, que vai ser o episódio 13 com o Daniel Reis, que vai cruzar com o nosso evento. E aí já entra o segundo recado que eu queria falar pra vocês, que é o Impoyema, o primeiro evento autônomo do Impoyema que nós estamos organizando. Quem não tá inscrito no Impoyema, se inscreva, por favor. Tá lá no feed, lá tem o link lá na bio, direitinho. Agora tá o link dessa live aqui, mas depois a gente troca, tem lá as informações necessárias pra vocês se inscreverem, onde alunos vão apresentar suas pesquisas e tudo mais, vai ser super da hora. Mas acredito que da hora, por hora, seria isso que eu tinha que falar pra vocês. Agradeço aí o pessoal, os guerreiros e guerreiras aí que ficaram até o finalzinho. Eu acho que seria isso, pessoal. Uma boa sexta-feira pra vocês, um bom fim de semana. E semana que vem, tem sexta-feira que vem, nessa mesma hora, nesse mesmo local. Mesma hora não, porque é com a 10 para as 9, mas o Matheus vai estar aqui falando sobre Mabinogion, questões aí dos mitos celtas, as releituras galesas do mito arturiano. Enfim, vai ser um outro, é um outro companheiro aí, um colega que tá com a gente aí, também pertence ao Arturus Insularum, também tava lá no curso do Rei Arthur, que a gente ministrou. Eu tenho certeza aí que vocês vão gostar bastante, ok? Pessoal, beijo vocês, e eu acho que é isso aí. Beijo, pessoal. Muito obrigada pela apresentação. Estou muito feliz. Muito obrigada.